A ozonioterapia pode causar metástase, eu vou te provar isso agora. Ozonioterapia é um tratamento que infelizmente tem sido utilizado durante o câncer, em especial na quimioterapia, com a vantagem, segundo eles, de que a ozonioterapia reduz o efeito colateral da quimioterapia. Sim, é verdade, ela reduz. Sabe por quê? A ozonioterapia é tão forte que ela destrói a quimioterapia. Se eu tenho alguém que usa a quimioterapia para matar o câncer e essa quimioterapia foi anulada, o que acontece com o tumor? Ele pode espalhar, ele pode sofrer metástase, ou seja, sai de um órgão e vai para outro. Não faça isso, eu tenho referência científica para mostrar os riscos da ozonioterapia, este aqui, e também tenho referência científica da própria FDA, que é o órgão que regula drogas e medicamentos nos Estados Unidos, contraindicando o uso da ozonioterapia. E para fechar, o Conselho Federal de Medicina também contraindica, que ele não é indicado para o tratamento oncológico, fique longe da ozonoterapia. Peraí, não deixa ninguém ouvir não. Eu separei algumas receitas doces e salgadas para você que está enfrentando câncer e deseja aumentar a imunidade com preço muito especial. Para você acessar elas, clica no link da Bill.